Boa noite, Jesus. Que bom ter você aqui em mais uma noite. Eu louvo a Deus porque estamos vivos, porque a graça preciosa de Cristo nos alcança e Deus cuidou de nós durante todo esse dia. Lutas, dificuldades, cansaço, isso é comum a todos. Estamos em um mundo mal, perverso, que está chegando no fim da história. Jesus está muito próximo de voltar. Um pregador de algumas décadas atrás, não está mais vivo, chamado Enoque de Oliveira, ele dizia uma frase que era a seguinte, ouça os passos de um Deus que se aproxima. Você pode ouvir também, ouça os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando a essa terra. Esse mundo está cada vez mais perverso, confuso, injusto, corrupto. E tudo isso são sinais. A violência, as guerras, as fomes, as pestes sem cura, os terremotos. Tudo isso, Jesus, há dois mil anos já disse que se intensificaria e que isso seriam sinais de que estava para acabar a história desse mundo e aí a nossa redenção se aproxima. Nós podemos louvar a Deus porque falta muito pouco tempo para Jesus voltar a essa terra. E toda dor, todo sofrimento, todo cansaço, toda lágrima cessará. Por isso, eu e você somos cidadãos do céu e não dessa terra. Somos peregrinos aqui. Estamos enfrentando dificuldades, é verdade, lutas, mas no sangue de Jesus somos mais que vitoriosos. Se você está chegando pela primeira vez no bom dia, bom dia não, né, gente? Boa noite, Jesus. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva, eu sou um voluntário e trabalho nesse ministério que alcança cada vez um número maior de pessoas e Deus tem sido honrado, dignificado através desse ministério. Aqui nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e que conhecer Jesus é tudo o que a raça humana precisa porque todas as outras coisas serão acrescentadas a partir de Cristo porque Cristo é o centro, o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. E esse ministério não tem placa de igreja, não tem denominação, não se trata de religião. Aqui nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se tudo isso te representa, você já pode vir com a gente. Já está formalmente convidado, convidada a se inscrever. Aqui embaixo no YouTube tem um botão vermelho para se inscrever. Ative o sininho aí das notificações para você não perder nada do que a gente colocar aqui. E eu louvo a Deus pela vida sua e por estarmos juntos aqui mais uma vez. Se tem um pedido de oração, algum clamor que você precisa e quer fazer, escreva nos comentários porque vamos orar uns pelos outros. Tá bom? Fique comigo até o final. Vamos orar juntos, pedindo a Deus as bênçãos, a proteção durante toda essa noite e que amanhã as misericórdias do Senhor se renovem. Olha que texto lindo. Gênesis, no capítulo 12, no verso 2, a palavra de Deus diz o seguinte. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eita, eita, quanta coisa linda aqui. Primeira coisa, quando Deus protege você, Deus abençoa quem te abençoa. Quem te amaldiçoa, Deus amaldiçoa. Entende isso? É bíblico. Deus levantou Abraão, lá de Ur dos Caldeus. E Deus diz assim, eu vou te abençoar. E quem te abençoar, eu vou abençoar também. Mas quem te prejudicar, eu vou amaldiçoar, porque você é meu. Eu escolhi você. E mais, ele pega e diz assim, por meio de você, eu vou abençoar todos os povos da terra. Você sabia que quando Deus te abençoa, ele te abençoa para você ser luz e ser bênção na vida dos outros? Imagine alguém muito rico. Talvez seja até você, não sei. Alguém muito rico. Por que você acha que alguém torna uma pessoa rica? O diabo também dá dinheiro, tá? Mas vamos imaginar que Deus torne você uma pessoa muito próspera. Por que você acha que Deus faria isso? Para você trocar de carro todos os anos? Para você ter 15, 20, 30 propriedades? Para você investir na bolsa de valores? Por que Deus te dá tanto? Quando Deus dá riqueza para alguém, é para que essa pessoa rica usufrua da riqueza, porque isso é presente de Deus, mas para que ele seja um rio de bênçãos, abençoando pessoas que são pobres, pessoas que estão em estado de miserabilidade. Lembra o jovem rico? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Guarda os mandamentos. Obedece. O segredo da bênção está na obediência. Não, eu já obedeço. Ah, então falta uma coisa para você. Você precisa crescer espiritualmente. Você vai e vende o que você tem. E não era pouco. E você dá para os pobres. Aí você vem e me segue. Perceba que o jovem rico amou mais as riquezas do que a vida eterna dele. Ele preferiu as riquezas e se perder do que perder as riquezas e se salvar. Mas a ideia é que qualquer pessoa rica ajude pessoas pobres. É assim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o meu pão. O pão é nosso. A mesma coisa com o talento. Quando Deus te dá um talento, Ele quer que você divida o teu talento. Reparta. Você canta? Então cante. Você pregue? Então pregue. Você tem o dom da hospitalidade. Exerça o dom. Você tem tempo? Então divida o seu tempo. Partilhe o tempo. Essa é a lógica do reino dos céus. O maior é aquele que mais serve. Jesus disse, É mais bem-aventurado dar do que receber. Claro. Porque se você dá, é porque você tem. Se você recebe, é porque você não tem. Então melhor é você ser um doador de tempo, de talento, de recurso, do que for, do que ser um recebedor. Mas se você receber, alegre-se também. Porque é presente de Deus. É presente do Senhor. Então, Ai, ai, ai. Até me assustei aqui com o cachorrinho. A gente precisa colocar na mente e no coração esse valor e esse princípio. Deus escolhe você para te abençoar. Deus fará você prosperar quando você já não tiver mais apego ao dinheiro. Quando você não tiver mais apego ao recurso, Deus poderá te abençoar. Tem gente que é lago. Já viu? As bênçãos vêm e ele vai representando. Ele vai juntando, vai juntando, vai juntando. Ele é uma represa. Ele é um lago. Tem gente que entendeu que o reino de Deus é um rio. recebe para dar, recebe para doar, recebe para doar. E é assim. Sabe, eu não estou falando para você doar aqui para o ministério. Eu não estou usando esse texto bíblico para isso. Você tem recursos? Doe para os pobres. Diminua o sofrimento de alguém. Pague a mensalidade escolar de alguém. Pague a conta de energia. Faça uma cesta básica. Diminua o sofrimento. Compre o brinquedo para uma criança. Pague a excursão da oitava série, agora nono ano, para alguém que não tem dinheiro. Entende? É assim que nós nos tornamos luzes. Verdadeiramente. Não se esqueça, Jesus Cristo disse, todas as vezes que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Você sabe o que Tiago diz sobre o que é religião? Tiago diz assim que a verdadeira, pura e imaculada religião é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. É quando você se doa ao outro, quando você se dedica ao outro. E assim a gente prega verdadeiramente o Evangelho. Abraão foi abençoado para abençoar. Por que Deus mudaria comigo e com você? Se Ele me abençoa, é para te abençoar. Se Ele abençoa você, é para me abençoar. Então, Deus, Ele concede coisas para nós. Talentos, tempos, dom, virtudes, possibilidades, oportunidades, recursos, para que a gente ajude, para que a gente seja a luz para quem verdadeiramente precisa. Isso é cristianismo. Isso é imitar Jesus. Isso é viver de acordo com os planos de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Espero que você tenha aproveitado o boa noite, Jesus. Que o teu coração esteja internecido e que você se proponha a fazer o bem, sem olhar a quem. Porque quando você fizer para qualquer pessoa, mesmo que ela não mereça, você está honrando e dignificando o nome do nosso Criador. E se você desejar receber as minhas meditações escritas, Eu vou colocar um link aqui fixado nos comentários e também um cardzinho aqui depois da oração. Clique em qualquer um dos dois, você vai entender o projeto e você receberá todos os dias de segunda a sexta-feira as meditações escritas, que são exclusivas como forma de gratidão para todos os membros aqui do canal. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor é abençoador. Obrigado porque o Senhor é protetor. E obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos rios fluindo, rios de bênçãos, onde formos. Por favor, Senhor, que as nossas palavras sejam bênçãos, que o nosso olhar seja bênçãos, que nossos pensamentos sejam bênçãos, que nossos recursos sejam bênçãos, que os nossos talentos sejam bênçãos. E que assim entendamos a lógica do Teu reino. E que o nosso coração esteja cada vez mais Teu. Por isso, toma-nos em Tuas mãos nessa noite. Que haja o descanso puro, verdadeiro. Que estejamos protegidos pelos Teus santos anjos. E que amanhã tenhamos a Tua companhia onde quer que formos. Que o Teu Santo Espírito seja derramado em nós. Que a presença dEle, a influência dEle, nos ajude em tudo o que fizermos. Veja se existe alguma coisa errada no nosso coração, Pai. Corrija-nos, discipline-nos, para que possamos fazer sempre a Tua vontade, que é perfeita, santa e justa. Olha para cada pessoa que escreveu o seu pedido de oração nos comentários. Por favor, Senhor, responda-nos. Ajude-nos, pois recorremos unicamente a Ti. Obrigado, Pai, por cada pessoa que compartilha o Boa Noite, Jesus. Cada pessoa que leva esperança a outras pessoas. A cada membro do canal. Que o Senhor tenha bênçãos específicas para aqueles que se dedicam também à pregação do Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Quero te encontrar amanhã, bem cedinho, hein? Quinze para as seis da manhã, aqui no Bom Dia, Jesus. Então, se você ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo correndo. Se inscreve, ative o sininho das notificações. Grande abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.